A CPI da violência cibernética contra as mulheres deve encaminhar ao Congresso Nacional o pedido de uma regulamentação das plataformas digitais e de medidas cautelares que garantam a retirada imediata de conteúdos indevidos do ar, além de uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência cibernética. Essas ações foram novamente destacadas na audiência pública desta quinta-feira pela presidente da OAB Mulher e pela professora da Universidade Federal do Ceará que inspirou a Lei Lola sobre misoginia na internet. Sancionada em abril de 2018, a chamada Lei Lola atribui à Polícia Federal a investigação de crimes cibernéticos de misoginia. A professora Lola Aronovic contou que este foi o resultado de anos de ameaças sofridas na internet por sua luta contra diversos tipos de preconceitos e que apesar do avanço, ainda é preciso uma regulamentação das midtechs ou plataformas digitais para a retirada dos discursos de ódio do ar. Tem que ter uma regulação das midtechs, elas têm que ser responsabilizadas, tem que ter alguma punição, não é possível que elas se isentem de responsabilidade, que elas dizem não, tudo que é postado aqui não tem nada a ver com a gente. A gente sabe que no YouTube, você acaba de ver um vídeo, muitas vezes recomendam um conteúdo, outro conteúdo, muitas vezes é um conteúdo de ódio e é óbvio por que as bigtechs fazem isso, porque o engajamento com o discurso de ódio é muito grande. Se houver um pedido para tirar do ar, elas têm que ser muito rápidas. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, informou que os parlamentares também vão ouvir os representantes das plataformas digitais e posteriormente vão encaminhar ao Congresso Nacional todas as inovações necessárias que surgiram nas audiências para uma possível alteração na lei penal. Já está no nosso calendário receber aqui as representações exatamente dessas empresas, seja do TikTok, do Meta ou do Facebook, então já está no nosso radar e que estarão aqui e que querem demonstrar ter interesse em dialogar conosco. A segunda questão é a gente pensar quais as outras ferramentas, porque transferir apenas a competência por si só é pouco. Também pensar em medidas alternativas, em medidas cautelares vinculadas à violência cibernética que possa, por exemplo, imediatamente ter uma ordem judicial da retirada do ar, sem você ter que postular especificamente para isso. A presidente da OAB Mulher, também presente na audiência, relatou a dificuldade de caracterizar determinados tipos de violência e destacou que a violência política institucional, por exemplo, muitas vezes não possui uma tipificação na legislação. E quando possui, essa proteção é garantida apenas durante o período eleitoral. Para ela, é fundamental pensar em uma rede de proteção às mulheres em cargos de poder o ano todo. Segundo a deputada Marta Rocha, essa rede já é uma ação sobre a qual os deputados vão se debruçar, além da criação de um protocolo de atendimento a todas as vítimas de violência cibernética. A Assembleia Legislativa, por exemplo, pode criar um protocolo de atendimento às vítimas da violência cibernética. Então, quando eu recebo a vítima, seja na delegacia de crimes de informática ou numa delegacia distrital, como eu devo proceder? Na violência contra a mulher, você tem o hematoma, a equimose, o ferimento agui constatado. A violência cibernética, ela é um ramo da violência psicológica. Desde que, quando você estiver falando de alteração do patrimônio, fica mais simples, né? Eu sofri um estereonato por mídia, então eu vou lá na delegacia e vou trabalhar para recuperar o meu dinheiro, para recuperar aquele ativo. Na violência cibernética, não, é uma violência psicológica que afeta diretamente as mulheres. Então, ter uma rede de proteção é muito importante para essas mulheres. Música